Inglês fácil. Estamos aprendendo pronomes pessoais. Agora nós vamos aprender o pronome we, que significa nós. We, nós. Olha os exemplos. We are friends. Nós somos amigos. We are friends. Nós ganhamos uma bicicleta. We got a bike. Nós. We, we got a bike. Nós ganhamos uma bicicleta. We need that. We, we need that. Nós precisamos disso. We need that. Nós precisamos disso. Are we going there? Are we going there? Are we going there? Nós vamos lá? Are we going there? Are we going there? Nós vamos lá? When are we going? When are we going? When are we going? Quando vamos? When are we going? Quando vamos? We are already here. Nós já estamos aqui. Ok, agora vamos ler um pouco mais rápido para memorizarmos. Nós somos amigos. Nós ganhamos uma bicicleta. Precisamos disso. Nós vamos lá? Quando vamos? Nós já estamos aqui. Muito bem, você acabou de aprender o pronome we, que significa nós. Continue treinando. Se você ainda não memorizou os pronomes, volte nas primeiras lições.